Meu Deus, corre que eu tenho hora Ah, tô vendo você Ah, mano, sai daqui, gorila Olha, já me jogou Ô, louco, eu não tive nem maneiro Então, é isso que eu não entendo O cara me dá um soco e eu não consigo acordar Tipo, demora, sabe Mas relaxa, relaxa que nesse mapa aqui Eu gosto de ser a alma penada Que Que caga nos outros Aí, ó, segura essa bomba então Vai morrer também Mentira que não morreu Mentira, é ele e o jacaré, a dupla Vou tentar ajudar Eu vou ser correndo Como se não houvesse o amanhã, né Eu tô deixando eles se matarem, né Com certeza O inimigo do seu inimigo é seu amigo Vou jogar lá, ó Só porque você me eliminou Ah, a bomba Nossa, a bomba vai passar do seu lado Aí, eu acho que eu eliminei um Eliminei o jacaré e a lontra Boa, peguei dois Peguei dois Ele vai focar em você, ó Calma Não, velho Ó, calma aí, calma aí Ah, minha bomba foi pra lá, cara Peguei, peguei Boa É nóis, é nóis A primeira é nóis A primeira é nóis GG, é nóis Nossa, o Husky tem uma cabeçada ali no ferro, velho GG, é nóis Dá até dor Ele me desmaiou e me largou do lado da corrente Calma essa voadora também, trouxa Agora a treta de mano pra mano aqui, ó Vem Foi Jesus aqui Ai, 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 ó Eu não acordo, cara Alá, mano Eu não acordo Uma atordoada Eu não consigo acordar, desgraçado Eu tô ficando puto Não é nem a terceira partida ainda Ai, ai Calma Calma Aí, joguei em cima de todo mundo ali, ó Eu vou eliminar o duo ali Que é o jacaré e o gorila, mano Eu não gostei deles Nossa, que voadora Vai tirar alguém, vai tirar alguém A lontra Lontra foi de F ali Jogaram Nossa, tem duas lontras, pera Ah, a lontra é um time Ah, o gorilinha Eu vou eliminar esse gorila, cara Calma Vai bem do lado dele ali, ó Carrega Aí, foi Bem do lado dele Ai, vai pegar você minha bomba Não, não vai mais Boa, acho que eu peguei Peguei, peguei, peguei 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 Pegou? Aí, peguei, eliminei Falta só o jacaré agora Calma Eles vão ficar perto da corrente Certeza Tenta focar na corrente Que aí eu mando a bomba neles Ai, sai daí Os caras jogam a bomba na corrente, mano Aí não agarra Aí não agarra Aí, agora foi Boa Nossa, que sorte Que a bomba passou do seu lado Aí, joguei a bomba do lado dele GG pra nós de novo Aí não Boa GG pra nós Mandei a bombinha certinha ali, ó Isso que é duo, rapaziada Isso que é duo, ó E aí A Xunlila A Xunlila Vambora Xunlila Não, não Ele tá doido Ele tá doido Ele tá doido É Ah lá, de novo Me atordoou Não vou conseguir levantar Ó, ó Maldito Vem cá Ah, não Não, não, não Por que tem que ser eu? Não, por que tem que ser eu? Relaxa, o gorila O jacara já foi, né Então é só o gorila Pra nós ganhar Eles não vão ganhar uma partida, cara Não vou deixar Nossa, você tá com duas lontas, cara Quer que eu mato a lontra ou o gorila? Escolha aí Ah, tudo faz Eles tão doidos Vai na lontra Na lontra? Tá Se afasta dela aí Se afasta, se afasta Aí não vai dar Vou ter que pegar aqui na corrente Vou ter que pegar na corrente Tá, vou pegar outra lontra, então Aí, ó Bombinha Não vai dar Não vai pegar Errei Ah, o gorila já foi de F Já Bonitinho esse coelho, hein, mano Nossa, o coelho foi dar um rolamento ali Caiu lá pra baixo GG É nóis Nós vai ganhar GG Ó, as duas lontas vão morrer agora Ó, lá do ladinho deles, ó Nossa, encaça P Já era Vai morrer Morreu Peguei os três Nossa Essa aqui ainda vai ganhar de lavada Não é possível Lavada Nossa, que dupla, hein Essa aqui Essa foi Essa aqui foi meta 3x0 em geral, velho Essa foi perfeita Perfeita Nossa, partida perfeita Você é louco Tô falando Eu sou bom na bombinha Nesse mapa aqui Sai, gorila Eu sou Nossa, boquinha aberta Eu sou de línguinha de fora Essa aqui foi a melhor partida Até agora, hein